GWM Ravel H6, tá aí um carro que eu queria muito trazer aqui no canal é a versão de entrada dos Ravel, mas a gente vai ver que de entrada esse carro não tem nada, é absurda a quantidade de tecnologia que tem nesse carro eu já trouxe aqui no canal recentemente um Ravel H6 GT que é a versão topo de linha, o SUV Coupé, tá? e o que vai mudar desse H6 aqui pro GT é que o GT ele é Coupé e ele vai ser híbrido plug-in, tá? enquanto esse aqui é híbrido tradicional, é uma das principais diferenças entre os dois mas eu vou mostrar pra vocês o quanto que é absurdo esse carro ele concorre diretamente, chega pra concorrer forte aí com Corolla Cross, com Jeep Compass custa R$ 224 mil com o teto solar, tá? e começando aqui pela parte da frente a gente tem um farol com dois projetores, tá? com DRL, tem uma frente muito bonita, muito imponente, né? olha o tamanho da grade desse carro, uma grade em Black Piano e ainda vem aqui pros lados tem a tradicional câmera de ré na frente que se eu não falo a câmera de ré na frente, vocês até sentem falta um dia eu dei esse bug, falei errado e virou um bordão aqui no canal e vocês estão vendo esse quadradinho aqui? esse carro aqui, que teoricamente é a versão de entrada dos Ravel já tem todo o sistema de automação, tá? tem piloto automático adaptativo, controle de permanência em faixa distância do carro da frente, frenagem de emergência é um carro que tem todas essas tecnologias um carro extremamente completo e eu tô vendo com muita frequência esse carro aqui em Campo Grande é absurdo todo dia eu vejo uns dois, três no mínimo e sempre eu que reparo muito em carro, né? uma marca nova que acabou de chegar no Brasil chegou com muita força, tá? inclusive é concessionária tenho que agradecer a BAMAC GWM aqui de Campo Grande que o primeiro test drive que eu fiz nesse carro inclusive eu não tava nem gravando eu fui pra conhecer, que eu queria ver como era gostei bastante, decidi gravar um vídeo isso quando eu gravei ali o H6 GT e a gente virou parceiro o pessoal é muito gente boa estão construindo uma loja do zero construíram um showroom maravilhoso no shopping então eu vou deixar o Insta da BAMAC aqui pra vocês conhecerem eles, tá? eles que representam a GWM aqui em Campo Grande se vocês virem aqui o H6 de lado você vê que ele é muito grande, tá? ele tem um porte de SUV médio até um pouco acima de SUV médio, tá? é um carro que ele é bem imponente a traseira dele é uma traseira bem bonita, tá? eu gosto quando a lanterna invade, né? a tampa do porta-malas deixa eu ligar o LED dele aqui olha que top e vou apertar pra abrir o porta-malas porta-malas tem 560 litros é um porta-malas bem grande, tá? você pode fechar aqui pra ter privacidade no que você tá levando ele tem uma iluminação ali e se a gente abrir esse tampão a gente tem aqui o sistema de reparo de pneus porque esse carro não vai ter o estepe porque aqui embaixo, ó tem um sistema híbrido, tá? tem um sistema elétrico tem as baterias então, como eu falei pra vocês esse carro aqui não é P-Heavy ele é só Heavy deixa eu apertar o botão aqui pra fechar e vocês vão ver que aqui ele tem a nomenclatura Heavy significa que ele é um carro híbrido tradicional quando for P-Heavy vai ser híbrido plug-in qual que é a diferença de cavalaria? como eu falei pra vocês no início os P-Heavy eles tem 393 cavalos e 77,7 kg de torque eles tem dois motores elétricos um em cada eixo mais o motor 1.5 turbo gasolina os Heavy tradicionais eles tem o motor 1.5 turbo gasolina acoplado ao sistema híbrido tá? então, enquanto no híbrido plug-in você conecta o carro na tomada pra carregar as baterias esse carro aqui ele gera a sua própria energia são 243 cavalos e 54 kg de torque só pra vocês terem uma ideia o Compass, que é um dos principais concorrentes desse carro tem 185 cavalos ou seja, são quase 60 cavalos a mais nesse carro aqui a roda que ele tá usando é uma roda aro 19 tá? com pneus 225 555 uma roda bem bonita inclusive e agora olha o interior desse carro olha o espetáculo pessoal tem bancos em couro os bancos são elétricos tem teto solar panorâmico eu não falei o valor do carro o valor desse carro é 224 mil porque existem 3 Ravel né? esse aqui que custa 224 mil com o teto solar aí tem esse mesmo carro aqui só que na opção P-Heavy tá? a híbrida plug-in de 269 mil você já vai ter aí os seus 393 cavalos e aí vai ter o Ravel HC GT que é o Coupé que eu já trouxe aqui no canal que custa 315 mil reais então a diferença de preço de um pro do mais básico pro mais top é até menor do que 100 mil reais voltando aqui pra parte de dentro olha que espetáculo olha que espetáculo esse carro eu gosto muito dessa parte do painel ó do console central ele tem um um vazado ali embaixo que é bem bacana olha onde você troca ali as marchas tem aqui uma central multimídia de 12,3 polegadas com Apple CarPlay Android Auto painel também que é 100% digital painel vai ter 10,25 polegadas e eu vou entrar aqui pra vocês verem uma coisa legal deixa eu abrir deixa eu ligar ele não faz barulho o carro já tá ligado tá fazendo um calor aqui em Cabo Grande absurdo ó aqui a gente mexe em toda a configuração do carro mas tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês olá Ravel ponto abrir todas as janelas abrindo todas as janelas olá Ravel abrir o teto solar abrindo o teto solar olha a rapidez que ele responde o nosso comando olá Ravel fechar todas as janelas fechando a janela olá Ravel fechar o teto solar fechando o teto solar olá Ravel fechar o guarda-sol até dando comandos em sequência enquanto ele resolve um ele já vai resolvendo outro tá isso é muito legal é muito legal um carro que tem muita tecnologia como eu falei pra vocês ele estaciona sozinho mas ele não estaciona sozinho daquele jeito tradicional que a gente conhece de você muda a marcha e você só mexe nos pedais ele realmente estaciona sozinho você larga tudo você tem que estar dentro do carro e aí você não precisa mexer em mais nada inclusive tem um modo alto reverso que eu vou mostrar pra vocês aqui na parte de dentro aqui na parte de trás na verdade é um carro bem espaçoso também olha só que joia tem saída de ar-condicionado e o espaço traseiro desse carro é um espaço traseiro muito bom olha isso olha o tanto que sobra como ele também não tem tudo no central olha como ele é espaçoso me empresta aqui a câmera que eu vou mostrar também a visão do painel olha o carro é bonito o carro tem um visual bonito tem um visual robusto tecnológico o acabamento do carro é muito bom olha as portas tem ótimo acabamento é impressionante é impressionante a qualidade desse carro é um carro que você vê a qualidade é tudo soft touch é tudo com revestimento tem detalhes em black piano detalhe em cinza detalhe em acetinado pode dar um joia o Vini tá me ajudando a gravar aqui ó tem a anteninha shark olha o teto solar panorâmico do carro tem outra coisa legal entra aqui do outro lado tem outra coisa legal que esse carro tem que é o seguinte quando a gente aperta aqui na câmera dá pra ver a projeção 3D dele ó abriu a porta fechou a porta e você pode escolher se você quer ver ele de trás se você quer ver ele de frente e ele tem também esse modo que é o capô invisível olha que joia você pode ver o que tem embaixo do carro e se eu colocar no drive tá a gente consegue até andar até uma certa velocidade com a projeção 3D ó olha isso eu esqueci de tirar o freio de mão você acelera sem puxar sem acionar o freio que nem é freio de mão né o freio eletrônico ele até levanta mas ele não solta e olha que joia você pode até mudar a câmera olha como ele copia o ambiente perfeitamente em tempo real cara esse carro é sensacional dá uma seta ele mostra muito joia e aqui a gente tem um sistema né pra acionar o estacionamento acionar o auto-reverse aqui pra selecionar toda a parte das câmeras né você pode deixar ele mais transparente cara você faz tudo você coloca a guia você escolhe você escolhe e tem outra coisa interessante que é aqui ó a gente tem o assistente do consumo de bateria a gente consegue ver tudo ó consumo tem até dicas de condução você pisa demais e o seu carro não faz média você parece eu olha aqui dicas de condução dirija de forma eficiente ao acionar o acelerador rapidamente não exceda além da metade do curso total ó fica aqui um pouco de conhecimento também né ó manutenção evite deixar o veículo sem funcionamento por muito tempo isso pode degradar seu desempenho garanta que o motor não permaneça desligado por mais de seis semanas cara é muito legal esse carro é muito legal esse carro tem a poker play android alto né tudo que eu já falei pra vocês e agora vamos andar vamos andar vamos testar ele é olá ravel ouça abrir o teto solar abrindo o teto solar vamos andar de teto solar aberto né vou fazer o seguinte pessoal vou fazer um segundo vídeo eu quero estacionar esse carro sozinho eu quero andar nele né mostrar pra vocês as impressões de direção já que esse carro tem aí 150 cavalos a menos que o híbrido plug-in só que tem 60 cavalos a mais do que os concorrentes espero que vocês tenham gostado tá o próximo vídeo andando sigam as nossas redes sociais BFMS Oficial Classificados BFMS e também BFMS R e sigam o Insta da BAMAC que são os nossos grandes parceiros aqui representantes da GWM em Campo Grande e em algumas outras cidades do Brasil também fechou? espero que vocês tenham gostado e até mais Tchau